E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para uma frase nesse texto, que diz, passando algum tempo, Ana concebeu, só até aí em nome de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, nesta mensagem, eu quero falar desta mulher chamada Ana, o seu nome significa graça e compaixão. Esta mulher, ela foi privada dos seus direitos, dos seus privilégios, de ter filhos, de gerar filhos, só que pela permissão do próprio Deus. E por conta disso, Ana viveu momentos difíceis na sua vida. Não é que Ana, ela nasceu uma mulher estéreo, mas a Bíblia diz no capítulo de número 1, que o Senhor Deus, Ele cerrou a madre de Ana. Então foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana, para com que ela não viesse gerar filhos. E por conta disso, esta mulher viveu momentos difíceis na sua vida. Por conta disso, esta mulher passou por grandes dificuldades, grandes humilhações na sua vida. E com isso eu aprendo que muitas das vezes, Deus pode permitir, eu e você, passar por momentos de dificuldade. Quando eu olho para o livro de Mateus, no capítulo de número 4, nós vamos ver que ali, Jesus, pela permissão do próprio Deus, pelo Espírito, Ele foi conduzido ao deserto. Mas Jesus não foi conduzido ao deserto para receber vitória. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diálogo. Eu vou repetir novamente, Jesus foi para ser provado. Ele não foi para receber vitória, mas Ele saiu vitorigoso daquele deserto. Então muitas das vezes, Deus vai permitir, vai gerar algumas situações, na minha e na sua vida. E vai permitir que eu e você passamos por momentos de provação, passamos por momentos de dificuldade, passamos por momentos de humilhação.